69 obras entregues em apenas dois anos, o Moritibano nunca viu uma administração municipal trabalhar tanto para melhorar as condições de vida do seu povo, tanto na sede quanto na zona rural. A água chegou a mais seis comunidades, beneficiando cerca de 5 mil pessoas. A gente passava muita precisão, necessidade de água, por não ter água. Uma vez que a gente estava tomando banho, uma vez no dia, por não ter água. Em parceria com a Coelba e o Governo do Estado, foram instalados 20 quilômetros de extensão da rede elétrica em 20 localidades, atendendo 426 famílias. 32 ruas foram pavimentadas ou recuperadas, somando quase 35 mil metros quadrados de calçamento. 242 quilômetros de estradas vicinais foram recuperados. Duas praças construídas, dois postos de saúde foram reformados, assim como diversos prédios públicos. Dezenas de obras estão em andamento. Pavimentação de ruas, quatro postos de saúde, parque temático, terminal rodoviário. Eu moro lá no bairro Fraguinha, ele fez lá um jardinzinho, uma praça, que já está boa. Levou muitos anos, porque eu moro lá há uns oito anos, nunca foi feito, feito agora. Fica muito escuro lá sentado, batendo papo. Está ótimo mesmo lá. Eu moro em Governador Mangabeira, mas sempre eu estou aqui em Muritiba. Eu acho a administração ótima, não tem o que falar. Tanto é bom para Muritiba, como para os muritibanos e as outras pessoas que, como eu, que vêm de outras cidades e chegam aqui, é bem aceito, vê a cidade limpinha. E isso sem falar nas obras que já estão garantidas e ainda vão começar. Mais de 15 mil metros quadrados de pavimentação, construção de quadras de esporte e mais duas escolas. Reforma do estádio de futebol, revitalização da rua Durval Fraga, implantação de passeio e acessibilidade da entrada da cidade com ciclovia. Vem aí a nova Praça São Pedro. A profissional está trabalhando, está desenvolvendo um bom trabalho e melhorando cada vez mais, porque a cidade merece, porque todos nós somos cidadãos e merecemos uma boa estrutura. Também temos, tem que ter a parte de lazer, porque a gente pode ir em um campo, em uma quadra, jogar um futsal, uma natação. Então a cidade tem que ter uma boa estrutura e a profissional está trabalhando. Mais só, precisa uma coisa, é fazer um hospital digno de Muritiba. Tenha calma, seu Sálvio. A reforma e a aquisição de equipamentos para o hospital e maternidade já estão garantidas. Um investimento de 2 milhões e 120 mil reais. Nós precisamos de um prefeito assim, que trabalhe muito pela cidade, que Muritiba merece. O governo que cuida da nossa gente vai continuar trabalhando para tornar Muritiba uma cidade cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto